Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre quitação eleitoral, tá bom? Eu sabia que pra tirar o passaporte a gente precisava guardar aquele chiquitizinho Eu cheguei a guardar das últimas eleições Porém, o que aconteceu? Eu e minha mãe a gente se mudou e eu não sei onde foi parar Então eu tive que dar um jeito, porque eu precisava tirar o passaporte Não ia ter nenhuma eleição até eu tirar o meu passaporte Pra que eu pudesse usar eles, né? Então eu tive que começar a pesquisar, pesquisar, pesquisar E achar algum lugar, de alguma forma Que eu pudesse suprir aqueles chiquitizinhos Então eu procurei, pesquisei e achei Pra gente ter um site que chama É do Tribunal Superior Eleitoral E esse site você coloca todos os seus dados Preenche tudo certinho E aí você consegue Imprimir uma quitação E isso, quando você for tirar o seu passaporte Você pode levar isso no lugar dos chiquitizinhos, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês como é que é o meu E aí pra vocês poderem tirar o de vocês, tá? Ó, eu vou tampar um pouco aqui Porque eu tenho os meus dados E tem algumas coisas que não podem aparecer, né? Então ele é assim, ó Tem escrito lá Tribunal Superior Eleitoral Aí tem os dados, nome Tem nome da mãe, nome do pai Aí aqui embaixo Ele fala que a quitação tá certinha e tal E que isso pode ser usado, tá? Aí aqui embaixo tem esse site Que é pra confirmação Eles falam que é tipo uma confirmação pela internet Aí é esse site e tem um código E aí nesse site é essa certidão Entendeu? E aí ele sai com hora, data Ele sai tudo certinho É bem legal E tipo, é só você imprimir E tá tudo certo Eu vou colocar pra vocês aqui no box de informação O site, tá? Tanto de um quanto do outro, tá? Então, na verdade esse vídeo é bem curto É só pra vocês verem que tem como você Fazer o passaporte sem ter o chiquetezinho Então é isso, gente É super simples É só entrar no site Preencher os dados E imprimir É bem simples, bem, bem, bem fácil E assim, eu sei, não sei vocês, mas eu quebrei muita cabeça Porque eu tive que dar um jeito Eu tive que procurar E tipo, não foi fácil achar isso Eu lembro que eu fiquei uns três dias procurando Até eu conseguir achar Porque, tipo assim Ninguém para e pensa e fala assim Ah, quitação eleitoral Porque se você jogar hoje no Google Quitação eleitoral Vai aparecer esse site Mas até eu chegar em quitação eleitoral Tipo, eu procurei diversos outros nomes Entendeu? Mas então é isso, pessoal Eu espero que tenha ajudado Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida me deixa aqui no comentário Eu vou tentar responder o mais rápido possível E é isso Um beijo